E aí pessoal, beleza? Estamos na oportunidade de criar os vídeos de Blackshot A gente vai voltar lá pro México Pra lá na pirâmide A gente tem a chave do herói Vamos lá Ah, você pode abrir essa porta e usar a chave do herói A chave do herói Aqui tem que ter um pouquinho de cuidado Um pouquinho Perigora Acho que Inscreva-se Plan Εine Mas Periba Tchau, tchau. 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 Acho que não dá muito, só porque é mais baixo. Tchau. 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 Ah, pode ser que chegue, chegue, cheguei Encontro pateta, Donald, bom bem você Pateta que você está fazendo aqui Ah, eu estava olhando ao redor e comprei essa estranha nota Eu não sei o que quer dizer, você quer? Ah, encontrei esse desentupridor engraçado Talvez se você atirar ele nas paredes, isso te ajudará a alcançar lugares mais altos E Jiro Jairo está procurando por você Então aqui é a nota e o desentupridor vermelho Que é esse aqui, é uma alpigruz Com ela a gente consegue calar parede, bem legal Então a gente tem que fazer o caminho de volta Para dar pirâmide, para poder voltar para a Duck Bank E aí 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 Beleza que você viu e até lá.